Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma dica infalível para eliminar o mau odor dos calçados, tá bom? Aqui está um calçado já usado, está sujinho e eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu utilizo para eliminar aquele cheirinho de odor que fica às vezes, principalmente que chuta bola, essas coisas. Então, bora lá acompanhar aí essa dica maravilhosa. É um único item, viu gente? É maravilhoso, viu? Funciona mesmo. Olha, aqui eu estou lavando ele, tá? Para lavar, gente, não precisa de muita coisa, né? Esse aqui é um calçado já mais fácil, né? Ele limita um pouco a pele corinha. Para lavar, eu utilizo só o sabão e pedra mesmo embaixo, né? Bom, pode ver se ele não está tão sujo, é mais por dentro que fica com aquele cheirinho de odor. Bom, pode ver que está soltando uma água bem pouquinho de dentro, ó, porque é terra, né, que entra dentro. Aí, aqui por dentro, ó, não gostei também, ó, porque eu já tirei a palmilha e já lavei, gente, ó. Para poder o vídeo não ficar tão longo, eu acabei já lavando a palmilha também. Eu vou estar lavando o outro aqui também. Eu vou mostrar para vocês qual o segredinho aí para estar eliminando o odor. Caso você venha a ter o odor no seu tênis aí, no sapato fechado, né? Para lavar, eu uso o sabão normal, assim, barra mesmo. Ó, ele não está tão sujo, os costos. Mesmo processo do outro aí, enxaguar bem por dentro para tirar o excesso de areia, né? Ó, bem enxaguar bem por dentro. Aí, agora, vem a dica que não cai. Mas, gente, é uma dica aí maravilhosa. Ó, aqui dentro ficou um resíduo de água. Aí, o que é que você vai fazer? Se você tiver qualquer tipo de desinfetante, você vai estar utilizando uma tampinha do desinfetante dentro de cada par desse. Eu já sei a medida certa, mas é mais ou menos a medida da tampinha, assim, tá bom? Eu vou estar colocando aqui, aqui. E vou estar fazendo isso daqui, ó. Não é para enxaguar, tá, gente? Você não tira o restante de água que ficou ali dentro. Você deixa ele aqui, assim, ó. Ó. Agir um pouquinho. Vou espalhar no outro a mesma coisa. Pode ser qualquer desinfetante, tá bom? Desses que a gente utiliza para aplicar no chão. Ó, vou deixar alguns segundinhos aqui. E vou para a próxima dica aí, que é como você coloca ele para enxugar, gente. Tem uma dica aí muito top. Fácil, fácil, fácil. O que eu aprendi, né, e eu vou estar passando para vocês, tá bom? Olha, gente. É uma dica muito boa. Pode confiar, pode fazer, tá bom? Testar aí. E depois vocês deixem nos comentários se vocês acharam que funciona, ó. Eu já tirei o restinho de água. Não enxágua, tá? Você só escorre a água. E aqui tá a dica, ó. Você pega duas sacolinhas, tá bom? Prende aqui no varal e coloca assim, ó. Encaixadinho na ponta assim e aqui. Do outro lado a mesma coisa. E pode deixar ali, gente, até secar, entendeu? Eu optei por colocar aqui no lado que tá pegando a sombra, pra ele ficar mais tempo aqui e secar direitinho. Se ele ficar muito rápido no sol ali, pode ser queimante, né? E essa foi a minha dica, pessoal, tá bom? Um único produtinho aí pra eliminar o odor, tá bom? Espero que gostem, curte, comenta, compartilha. Não esqueçam de deixar aí nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Um beijo pra todos e até o próximo vídeo, assim, se papai permitir. Tchau!